Tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou o professor Danilo Fer e a gente tá aqui para conversar um pouco sobre história. Eu sou um homem negro, eu visto uma camisa preta, eu tenho um pouco de barba, um pouco de bigode. Estou sentado em um ambiente em que atrás de mim há logotipos institucionais da Secretaria de Educação e da Prefeitura de Feira. Ao meu lado eu tenho o Jonatas, que é o nosso intérprete de Libras. Então, pessoal, a gente vai fazer o nosso caminho, os nossos caminhos da educação, como a gente faz, e dar continuidade ao que a gente vinha conversando, que era a desagregação do sistema colonial, a desagregação da dominação portuguesa aqui no Brasil, e falar um pouco sobre o nascimento do nosso país. Por isso que o tema da aula hoje é a independência do Brasil. Independência do Brasil e o primeiro império. Como o Brasil nasce hoje enquanto uma nação independente? Bem, na tela tá aí o meu nome, Danilo Fé, professor de História, na Escola Municipal, comendador Jonatas Teles de Carvalho. Aos meus alunos que eu mando o meu mais forte abraço e o meu e-mail que eu vou repetir no final para vocês. Bem, independência e primeiro império. Mas, para falar de independência e primeiro império, eu tenho que voltar a falar sobre a crise do antigo regime e também da forma da crise do sistema colonial. Espero que, nessa altura do campeonato, vocês já tenham em mente que a gente está experimentando um mundo em mudança. E um mundo em mudança que não começou a mudar na aula passada. Mas, mudanças, eu acho que desde que eu comecei o curso aqui com vocês, eu tenho falado de mudanças. Eu tenho falado de uma transformação de um mundo que era o mundo clássico e passa a ser um mundo moderno. As novas tecnologias que foram sendo inseridas, os novos modos de pensar a relação do indivíduo com o governo, a nova forma de pensar a capacidade que a pessoa vai ter de construir sua história. São mudanças, mudanças. Mudanças que, se eu for até rigoroso, elas vão vindo de bem mais antigo, desde lá os renascimentos, né? Mas o ápice foi nisso. O ápice a gente tem no iluminismo que chega pela primeira vez na história e diz que cada pessoa na terra deveria tomar suas decisões, não com base em tradições, mas com base naquilo que a sua consciência, a sua razão, o seu pensamento lhe mostrasse como o melhor caminho, a ilustração, o iluminismo. E isso acabou culminando com revoluções, revolução na Inglaterra, onde eles derrubam o rei e implantam um governo onde o rei tem que se submeter à vontade de um parlamento, uma revolução na França, que também corta a cabeça de um rei e estabelece que naquele país país, as pessoas eram todas iguais perante a lei, independente da família, independente do nascimento, extinguem toda a herança e tradição que vinha do mundo feudal. Uma revolução nos Estados Unidos, onde as pessoas daquele país dizem que já bastava e que a opressão de uma metrópole lá do outro lado do o oceano governar, pessoas que estavam desse lado do oceano já tinham chegado ao nível de intolerabilidade. Era intolerável isso. E eles se recusam, se levantam e dizem que dali para frente iriam eles próprios conduzir o caminho deles. E mudanças até aqui no Brasil, né? Quando a gente viu que uma parte da elite mineira acha intoleráveis as medidas que Portugal estava fazendo na cobrança de impostos relacionados ao ouro e dizem que para eles bastava e que estava na hora de criar um país novo em Minas. E aqui na Bahia, quando a fome, quando as dificuldades financeiras motivaram o povo, e aí eu posso falar o povo mesmo baiano a tentar se levantar contra a opressão portuguesa e fundar um novo país a partir da Bahia. Ou seja, é um mundo que o vínculo que o Brasil tinha com Portugal se tornou cada vez mais anacrônico, cada vez mais fora do tempo, cada vez mais envelhecido. Era uma coisa que não cabia mais naquele contexto e precisava mudar. Essa mudança é o que a gente vai ver hoje e conhecer também os antecedentes que levaram a isso. Bem, nossa aula vai ser estruturada em algumas partes. Primeiro vou falar sobre a vinda da família real portuguesa para o Brasil, que é um elemento central em apressar as tensões que acabam culminando com a independência. Eu vou falar sobre a independência em si, vou falar sobre a Constituinte, a primeira Constituição que o Brasil construiu, e vou falar sobre o processo que levou o Dom Pedro I a abdicar do trono e retornar para Portugal. Certo? Então, falemos sobre a vida da família real portuguesa para o Brasil. Por que eles vieram? Pessoal, vamos lembrar das guerras napoleônicas. Napoleão estava em guerra contra a Europa. Ele tinha vencido a Europa e ele só tinha um inimigo, que era a Inglaterra. A Inglaterra que é uma ilha, o que dificultava muito a invasão napoleônica, porque a Inglaterra tinha a melhor marinha do mundo. E é difícil você invadir uma ilha quando ela é bem guardada por uma marinha poderosa, né? Então, como resolver isso? Napoleão, se ele não podia invadir a Inglaterra, ele impõe um bloqueio naval. Ele proíbe navios de irem até a Inglaterra. Ele isola a Inglaterra. O único país que ainda mantinha relações com a Inglaterra era Portugal. Portugal era o buraco na Europa conquistada por Napoleão, onde a Inglaterra conseguia negociar. Isso para Napoleão se tornou inadmissível e é por isso que ele resolve invadir Portugal em 1807. Tropas francesas, a partir da Espanha, que era governada pela família de Napoleão, vão até Portugal tentar invadir aquele país. Bem, e aí o rei fica numa situação de impasse. A Inglaterra era uma potência sua aliada. A França era uma potência que vinha fazer guerra contra ele. Portugal não podia resistir nem a Inglaterra, nem a França. E o que é que o rei faz? O rei foge e deixa o povo lá, salvo dele, né? E ele foge para o Brasil, foge com sua corte para o Brasil. Muita gente, isso foi em 25 e 27 de novembro, ainda de 807. Muita gente, eram de 10 a 15 mil pessoas que embarcaram para aqui, para o Brasil, protegidos pela frota inglesa. E foi um acontecimento, gente. Era toda a administração pública portuguesa saindo de Portugal e vindo para o Brasil. A Corte Suprema, o Tesouro Nacional, os altos-chefes do Exército da Marinha, os membros do alto clero, os bispos. O Tesouro do Rei veio para cá também, arquivos do governo, uma máquina impressora, que era uma coisa rara na época, bibliotecas. Bibliotecas essas que depois serviriam de base para a Biblioteca Nacional, que existe até hoje lá no Rio de Janeiro. Bem, e isso acabou se tornando uma reviravolta política também, porque basicamente é a mudança da relação entre Brasil e Portugal, numa medida que daqui a pouco eu explico a vocês. E aí o Rei chega no Brasil, um acontecimento. Eu vou dar uma dica cultural mais à frente, que vocês, por favor, consumam, que vocês vão gostar, porque tem imagens muito bacanas desse momento. Imagina aquele bando de navio chegando no Rio, que estranheza do povo. Gente, o Brasil era um país subdesenvolvido, era uma colônia, não era um país subdesenvolvido, uma vida bem simples e, de repente, aquele negócio todo acortando no Rio. Bem, e eles chegam... A primeira coisa que o Rei faz é uma decisão estratégica muito importante, que é a abertura dos portos do Brasil às nações amígicas. Quer dizer, Portugal era a única nação que podia comercializar com o Brasil. Lembra? Mercantilismo, pacto colonial. Agora o Brasil pode também ter comércio com a Inglaterra. Isso é uma grande mudança. Ele também revoga alguns atos que proibiam manufaturas na colônia. Ele isenta de tributos, importação de algumas matérias-primas. Ele vai revogando... É isso que eu quero que vocês entendam. Bem mais do que decorar os atos, vocês entendam que, gradativamente, aquelas características que estabeleciam o pacto colonial que havia entre Brasil e Portugal, elas vão sendo revogadas. E o Rio de Janeiro também começa a receber uma série de investimentos para se tornar uma cidade compatível com a presença de um rei, de um grande rei de Portugal. Obras públicas são feitas na cidade, alteram intervenções urbanísticas. O Rio vai se desenvolvendo. E muito do que o Rio de Janeiro é hoje, a gente pode dizer que teve relação com essa vinda. Só que também havia algumas situações tensas. Uma tensão que havia... Eu já pontuei aqui que os ingleses estavam mais preocupados no estabelecimento de um mercado comercial do que com a manutenção da escravidão. E eles começam a fazer uma pressão muito forte em relação a Portugal, para que Portugal cancele a escravidão. E, gradativamente, eles até conseguem arrancar de Portugal alguns acordos que Portugal se comprometia a, gradativamente, abrir mão da escravidão. Bem, essa chegada da família real, como eu estou colocando, vai mudar também culturalmente o Rio de Janeiro. Porque a corte de Portugal, gente, é gente que estava acostumada com outro tipo de experiência cultural chegando aqui. E a vida cultural do Rio sofre uma transformação muito grande. Artistas, intelectuais, cientistas, pessoas de alta cultura, chegam com o rei, e o que acaba também tornando o Rio uma cidade mais desenvolvida. Tanto que a população do Rio dobra, ela vai de 50 para 100 mil. Só que não pensem que era tudo as mesmas maravilhas, né? Também havia problemas. Havia censuras, havia violência contra jornalistas, porque a gente está falando de um rei absolutista, né? Como era a monarquia inglesa, portuguesa. Só que coisas começam a acontecer lá em Portugal. As cortes portuguesas... Portugal faz uma revolução. Ah, mais adiante. Alguns detalhes que eu não contei ainda. Começam a acontecer algumas coisas. Esse processo que eu estou colocando para vocês, de revogação do pacto colonial, ele culmina em 1815, quando o Brasil, de fato, deixa de ser uma colônia portuguesa. O estado da relação entre Brasil e Portugal muda. O rei declara que o Brasil passa a ser um reino unido com Portugal e Algarves. Entendam. O Brasil deixa de ser colônia e passa a ser um reino unido a Portugal. Ou seja, igualdade de condição. E, mais sério ainda, na perspectiva portuguesa, a capital desse reino é o Rio de Janeiro. Porque é aqui que o rei está. É aqui que a administração está. E isso já começa a causar desconfortos em Portugal. Os portugueses vão se sentindo preteridos e percebendo que a colônia, pouco a pouco, vai ganhando ar e esquadra de metrópole. E eles vão perdendo espaço. Mas, em agosto de 1920, uma revolução acontece em Portugal e uma revolução que tinha um caráter bem liberal em Portugal. Eles buscavam reformar, implantar alguns valores liberais e iluministas em Portugal. Mas, aqui no Brasil, eles queriam que o couro descesse. Incoerente é o estranho. Eles queriam que se revogasse todos os privilégios que o Brasil tinha obtido e que o Brasil voltasse a ser uma colônia de Portugal e ter sua economia voltada só para Portugal, como era. Claro que aos brasileiros isso causa incômodo. E as cortes fazem também uma exigência. Eles exigem que o rei retorne a Portugal. O rei queria ficar. Até porque não havia, já fazia algum tempo, nenhuma razão prática para ele permanecer no Brasil. Ele ficava por opção. Mas as cortes portuguesas aumentavam cada vez mais a pressão para que o rei retornasse. E ele chegou até a temer que o seu trono estivesse em risco. Que se ele não retornasse, os portugueses poderiam nomear outra pessoa para seu lugar. E é nesse contexto que, em 1821, ele decide por retornar. retorna, leva consigo 4 mil portugueses e deixa no Brasil, sabiamente, seu filho, Pedro I, com a missão de ser o seu príncipe regente e governante do Brasil. Bem, em Portugal as cortes são reunidas, né? E eles tomam uma série de medidas que geram olvorosa insatisfação no Brasil. Eles revogam tudo que o Brasil tinha conquistado nos últimos anos. Inclusive, coisas até que chegavam quase que no nível de maldade mesmo. queriam que as repartições públicas instaladas no Brasil, algumas voltassem para Portugal. Queriam que a administração pública não se reportasse mais ao Rio de Janeiro, mas se reportasse só a Portugal. E isso cria grande satisfação. E, mais ainda, queriam que o príncipe voltasse para Portugal. O príncipe, ele fica numa situação difícil. E ele pensa e resolve que chegou a hora dele romper com Portugal. E ele, diante da ordem que recebeu dos portugueses de retornar ao país, ele faz um discurso onde ele comunica que se é para o bem do povo e felicidade geral da nação, que avisassem ao povo que ele ficaria. E, desde então, o Pedro I, o príncipe regente, ele começa a tomar uma série de medidas de ruptura que desagradavam Portugal. só que as cortes portuguesas decidem revogar tudo que ele tinha decidido e avisar que ele teria que voltar a Portugal mesmo. Aí ele sente que esse é o estupim para levantar a espada e dizer independência ou morte e declarar o Brasil separado de Portugal. Bem, e assim o Brasil se estabelece como nação. O Brasil se torna independente de Portugal e um país independente que tinha que lidar com alguns problemas, tinha que pagar indenizações para... Portugal exige indenizações para reconhecer a independência. O Brasil consegue esse dinheiro emprestado. Outro problema que aparece, que foi o problema na Cisplatina, Cisplatina é atual Uruguai, que por conta de questões de herança pertencia ao Brasil naquele momento. E o Brasil recém-independente faz uma guerra para impedir que o Uruguai se tornasse independente do Brasil. Uma guerra que custou muito caro e o Brasil acabou sendo derrotado. E o Uruguai consegue se separar do Brasil e se estabelecer. Mas esse processo de independência ainda foi bem problemático, bem complicado. Um exemplo é que a Bahia, que a independência só acontece no ano seguinte, não no 7 de setembro de 1922, mas só no ano seguinte, quase um ano depois, no 2 de julho de 1923. É uma independência que acontece sem muitos abalos, sem muita tensão. Mas também a gente não pode negar essa dimensão de que houve, sim, conflitos. Mas o que se estabelece aqui é uma monarquia, um império governado por Pedro. E aí tem até uma contradição, que não sei se vocês notaram. O filho do rei de Portugal, o colonizador, acaba sendo o imperador do Brasil. Ou seja, mudou pouca coisa, né? Houve mudança, mas nem tanto. Bem, um país que é fundado tem que ter uma constituição, né? E o Pedro I, o nosso primeiro imperador, ele já deixa clara a perspectiva dele, que ele queria ser um monarca absolutista, liberalismo, iluminismo, não ia ter por aqui, quando ele disse que a constituição do Brasil deveria ser digna do Brasil e dele próprio. Ou seja, o bonitinho estava se colocando no mesmo nível do país. Tem que ser bom para o Brasil e bom para mim. E ele consegue aprovar uma constituição, em 1924, que é uma constituição que declara a religião católica como religião oficial, divide o poder em Câmara e Senado, declara o voto indireto e censitário, que privilegiava o interesse dos ricos. E deixa uma surpresinha, que era o chamado poder moderador, que funcionava como? Lembram da tala de iluminismo, né? Legislativo, executivo e judiciário. Três poderes harmônicos e independentes. O imperador ficou com o poder executivo, o judiciário com os juízes e com a corte suprema, né? E o legislativo com deputados e senadores. Só que, e se houvesse conflito? Se um poder entendesse uma coisa e o outro entendesse outra? Aí veio a brincadeirinha de Pedro II, que foi implantar um poder moderador, que era criar um poder que deveria suplantar os conflitos e julgar os conflitos e impedir que houvesse uma grande confusão. E a quem caberia esse poder moderador? Para o bonito, para ele próprio. Ou seja, se o executivo tivesse uma divergência com o legislativo, o executivo, que era o imperador, divergisse do legislativo, quem deveria resolver essa divergência? O próprio imperador, na forma do poder moderador. Parece piada, mas foi assim que ele fez. Mas o governo de Dom Pedro não é muito bem sucedido. Ele tem uma série de dificuldades, uma série de problemas. Problemas de ordem financeira, porque essa aventura que foi a Guerra da Fisplatina foi um troço muito caro, muito caro, e também o Brasil já surgiu contraindo dívidas, que foram essas dívidas em relação a Portugal, para pagar a indenização. Houve também um problema que, quando o rei de Portugal volta para Portugal, faz um saque de tudo que tinha no Banco do Brasil e leva para lá. O banco quase quebra. Então, havia um problema financeiro muito grande. A economia ia muito mal, o que torna Pedro I um imperador não muito amado pelo povo brasileiro. Ele passa a ter também dificuldades na relação com marinha e exército, o que leva-o a preferir, quando seu pai era morto, renunciar ao trono brasileiro, colocando no seu lugar o seu filho, esse nascido no Brasil, Pedro II, que, como a gente vai ver na próxima aula, viria com a missão de tentar salvar o Império e o país, e ele vai para Portugal assumir lá o trono português. Bem, onde é que eu posso aprender mais? Você pode aprender mais assistindo esse belíssimo filme nacional chamado Carlota Joaquim na Princesa do Brasil, que mostra de um modo bem interessante a presença da família real aqui no Brasil e o quanto isso impactou na vida das pessoas e na sociedade brasileira. Algumas questões que eu preparei para vocês. Opa! A vinheta foi dobrada. O que motivou a vida da família real portuguesa para o Brasil? Vamos falar das guerras napoleônicas. Como a chegada da família real portuguesa impactou na sociedade brasileira? Bem, vocês vão pensar. Tanta gente vindo de Portugal, com tanta experiência, com tanta revolução. O que foi a guerra da cisplatina? Vamos lembrar que foi a guerra com o Uruguai. Só uma informação de curiosidade inútil, o Uruguai ganhou duas Copas do Mundo. Se o Brasil estivesse junto com Portugal agora, a gente seria o quê? Heptacampeão do mundo de futebol. E ia ter uma seleção danada, né? Quais as principais características da Constituição do Império? A Igreja, a religião católica, o voto censitário e o poder moderador. O que foi a medicação de Dom Pedro quando ele renunciou ao trono brasileiro e volta para Portugal, né? Bem, o que a gente estudou hoje? A gente falou sobre a vida da família real, a independência do Brasil, a constituinte e a abdicação de Dom Pedro I. Gente, eu vou me despedindo por aqui. É muito bom estar com vocês. Deixo o meu muito obrigado e o meu abraço. Recomendo que se cuidem. O meu e-mail está na tela, danilo.silva.seduc.feiradesantana.ba.gov.br Podem me escrever. Eu estou à disposição de vocês. E é isso. Um abraço. Fiquem firmes, saudáveis e tchau. 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 Tchau.